Muito boa noite a todos, Brujima Bahia, bem-vindos. Começamos mais um shiur, se Deus quiser, com a ajuda de Hashem, espetacular. É o seguinte, sabe que cada vez que a gente olha para a nossa Torá Kedoshá, cada vez que a gente presta atenção quanto maravilhosa é a nossa Torá, dá vontade de ficar mais maravilhado ainda. Olhem que interessante, uma das Mishnayot, no começo de Perkei Avot, na Ética dos Pais, todo mundo conhece, e é tão conhecida que às vezes tem algumas coisas que passam batido. Al-Shloshad Varima Olamomed. Tudo no mundo tem que ter uma razão da existência. Por que um business existe? Provavelmente para ter lucro. Por que uma escola existe? Para educar crianças. Tudo tem uma razão da existência. Todo projeto tem que ter uma razão, tudo no mundo tem que ter uma razão. O Sol existe para iluminar, para aquecer os outros planetas. Tudo no mundo tem uma razão. A Mishnayot Perkei Avot pergunta, não só qual a razão do mundo, qual que é o combustível do mundo? E todo mundo conhece isso. Tem três combustíveis que fazem o mundo andar, existir, estar aqui. Torá, estudo da Torá. Avodá, na época do Antigamente, eram os Korbanot, os sacrifícios no Betamigdash. Hoje em dia são Astfilot. E por último, meus queridos, Torá Avodá. E por último, Gmilut Hasadim. Gmilut Hasadim quer dizer atos de bondade. Isso é Gmilut Hasadim. A pergunta que existe aqui, meus queridos, é a seguinte. Quais são as três dimensões que a nossa Mishnayot vem nos ensinar? Quais são as três dimensões que ela vem nos ensinar? E olhem que espetacular. Estive pensando, sabe que no mundo da psicologia se fala muito sobre três aspectos. Eu acho que é exatamente isso que essa Mishnayot Perkei Avot vem ensinar a gente. O combustível do mundo é a Torá. Estudo da Torá, Avodá, que hoje em dia é Atfilá. E por último, Gmilut Hasadim são atos de bondade. Torá está diretamente relacionada com o pensamento da pessoa, o intelecto da pessoa, o pensar. Avodá é Atfilá. Atfilá está diretamente relacionada com a intenção, com o coração da pessoa. Inclusive, a gente aprende que a gente precisa fazer Atfilá diariamente de um passuco da Torá. Trabalhar o coração, trabalhar a Shem com o coração. Ou seja, Atfilá está diretamente ligada com os sentimentos. Torá, pensamento, intelecto. Tefilá, a reza. Avodá, relacionada com os sentimentos. E Gmilut Hasadim está relacionado com atos de bondade e estão relacionados, meus queridos, com os atos. Então, o intelecto são sentimentos e são as ações. As três dimensões do ser humano. Os três são importantes. O intelecto, para conhecer a Shem, o estudo da Torá. O coração é o emocional do Yehudi. É a parte emocional. A Torá é a parte cognitiva. Gmilut Hasadim são os atos. Porque, óbvio, que o Yehudi sem atos, ele é um Yehudi, obviamente, mas deixa muito a desejar. É o que se dizia faz muito tempo e hoje já está fora de moda, eu espero, judeu de coração. Porque aquele Yehudi que é só judeu de coração e não tem atos, esse Yehudi, infelizmente, a história prova que ele não tem netos Yehudi. Para ser um Yehudi de verdade tem que ter pensamento. Lev, Avodá. Na verdade, o intelecto, que é a Torá, o estudo da Torá e também o ato que são representados pelo Gmilut Hasadim, pelos atos de bondade, que são as três coisas que mantêm o mundo. Que é o combustível do mundo, que é a razão detr do mundo. E hoje, à noite, eu queria mergulhar com vocês em uma dessas três dimensões. Pensamentos, atos e intelecto. Queria mergulhar em uma dessas dimensões hoje. No nosso coração. Hoje a gente vai falar da parte do coração do Yehudi. Coração de cada um de nós. O coração maravilhoso que cada Yehudi tem. E, obviamente, que a gente vai chegar num estágio do Shiur, que a gente vai ver um impacto prático disso daqui, meus queridos. Olhem que interessante. Agmará, no Tratado de Brahot, conta pra gente um episódio, uma história que aconteceu muito marcante. Na página 27A, Agmará nos conta algo maravilhoso. Agmará conta o seguinte. Talvez uma história um pouco assustadora, de alguma forma, mas a Torá conta pra gente o seguinte. Ouve o primeiro... Eu acho que essa palavra é correta. Que seja respeitosa. Impeachment do mundo. Na história do Brasil, a gente conhece a palavra impeachment no governo. O primeiro impeachment que houve no mundo aconteceu aqui, na Agmará, em Brahot, que nós vamos mencionar. Agmará conta pra gente que houve uma discussão. Se a reza de Arvit, ela é obrigatória ou ela é opcional. Inclusive, diga-se de passagem, algo muito curioso. Se a gente for notar, todas as tefilot, shaharit, minchá, musaf, neilá, todas as tefilot, tem o que nós chamamos de chazará, a repetição da amidá. A única tefilah que não tem repetição da amidá, que o chazan, na sinagoga, não repete amidá, é Arvit. E a pergunta é por quê? Por que que Arvit é discriminada e não tem a chazará, não tem a repetição do chazan? Hora de pensar e hora de aprender. Por quê? Existe uma opinião que diz que a fila de Arvit é reshuta, ela é opcional. Isso ficou na Lachá em um termo, em um segmento. Em qual segmento? No segmento que não se faz chazará em Arvit. Pro resto dos quesitos, Arvit é obrigatório. Voltamos. Aonde começou essa argumentação? Óbvio que no estudo, no Betamidrash, na Agmará. A Agmará conta pra gente que havia uma discussão. Arvit é obrigatório ou é opcional? Hoje em dia, óbvio que é opcional, mas ficou um pouquinho... Hoje em dia, volto a repetir, falei errado. Hoje em dia, óbvio que é obrigatório. Cuidado. Hoje em dia, óbvio que é obrigatório a fila de Arvit. Porém, ficou um pequeno resíduo do opcional, como a gente mencionou, que não tem chazará, não tem repetição da chazará na hora de Arvit. Isso era uma discussão que burbulhava na época da Agmará e Raban Gamliel achava que Arvit era obrigatório. Em contrapartida, Rabi Oshua achava que era opcional, que era reshut. Raban Gamliel escutou que Rabi Oshua falou que era reshut e Raban Gamliel era o chefe, ele que mantia, ele que dirigia o povo, ele que legislava para o povo. Então, entrou na casa de estudo e disse, o que vocês acham sobre Arvit? Raban Gamliel logo disse, ele próprio, eu acho que Arvit é rouvá, é obrigatório. Alguém pensa diferente? De repente, Rabi Oshua falou que ele pensava que era opcional. Raban Gamliel falou para ele ficar de pé durante todo o chiur. Raban Gamliel começou a dar o chiur dele. A explanação dele sobre Torá, Rabi Oshua ficou de pé, o único aluno, durante todo o chiur. Por que Raban Gamliel fez isso? Óbvio que ele queria mostrar que aqui, quem manda sou eu, Raban Gamliel. Porque se cada um começar a falar a opinião dele e legislar, o povo vai se perder. Então Raban Gamliel, com a melhor das intenções, falou, Rabib fica de pé. E eu vou ficar sentado e todo mundo sentado para mostrar que quem legisla aqui sou eu, Raban Gamliel, o chefe do povo Yehudi. Quando o resto dos alunos viu isso, eu falo, uau, essa não é a primeira vez que Raban Gamliel deixa Rabi Oshua ficar numa situação desconfortável. Mesmo que Raban Gamliel tenha uma intenção pura, ele passou um pouquinho dos limites. E resolveram fazer o primeiro com respeito mais uma vez, porque Raban Gamliel fez isso com uma intenção boa, impeachment do mundo. Falando, olha, Raban Gamliel, você não pode mais ser o líder do povo, você não pode mais legislar para o povo. Porque você deixou Rabi Oshua a passar vergonha em três situações distintas. Uma delas que a gente mencionou agora, deixando ele sozinho de pé durante todo o estudo no Betamidrash. Tá certo que você queria mostrar que você está legislando e as pessoas têm que te escutar. Mas talvez passou um pouco do limite. Obviamente que estamos falando de pessoas gigantes e qualquer erro pequeno é acentuado e dele a gente precisa aprender. O que aconteceu? Colocaram outra pessoa no lugar. No mesmo dia, escolheram outra pessoa, Rabelazar Benazariah. Rabelazar Benazariah tinha 17 anos de idade, quando foi escolhido, e era um jovem. E Hashem fez crescer barba branca. Hoje em dia, todo mundo quer ficar jovem. Naquela época, ele precisava ficar com a aparência de uma pessoa idosa para escutarem ele. Imaginem o próximo líder do povo, 17 anos de idade, um jovem. Ninguém vai escutar ele. Rabelazar Benazariah ficou com a aparência de uma pessoa sábia e idosa. E ele foi o próximo líder do povo. Raban Gamliel perdeu o poder. Naquele mesmo dia, conta o Talmud, algo maravilhoso. Olhem que interessante. Não havia nem sequer uma lei, meus queridos. Que estava duvidosa na casa de estudo, no Betamidrash. Nenhuma. Todas as dúvidas que se havia de Alahá, todas as dúvidas que tinham de Alahá, foram resolvidas naquele dia. Que tiraram o Raban Gamliel e colocaram o Rabelazar Benazariah. Assim diz o Talmud para a gente. Existe uma observação magna aqui sobre um dos grandes Rabanim de Teus, Rav Elia Meyer Bloch. No livro dele, Shireidat, ele faz uma observação espetacular. Tentem imaginar o que teria acontecido nos nossos dias se isso tivesse acontecido. Ou seja, o seguinte. Olhem que interessante. Tiraram o Rabo do poder. Tiraram o prefeito do poder que fosse. O governador, o presidente. De fato, impeachment em alguém. Meus queridos, quanto bafafá isso teria causado na sociedade? Cada um. Mídias sociais hoje em dia ia colocar o palpite dele. Cada um ia dar o parecer dele. Se foi certo, se não foi certo. Aquele dia o jornal ia falar sobre isso. O mundo inteiro ia ficar falando sobre isso. Certeza que a nossa sociedade, provavelmente cada um, daria o seu palpite sobre isso. Uma vez disse o Rav Steinman que... Todos os Eudim são bons. O problema é quando termina... Quando a pessoa começa a dar a opinião dele. Às vezes fala demais, fala o que não deve. E olhem que interessante. O que teria acontecido? Cada um teria dado o palpite dele sobre esse cenário. Mas Agmará conta pra gente que nada disso aconteceu. O fato é que naquele mesmo dia colocaram outro chefe no Betamidrash. Outro chefe que liderava o povo Yudi, Abelazar Benazariah. E não havia uma lei sequer que não foi explicada. Inclusive uma pérola, diz Agmará. O próprio Rabban Gamliel, que perdeu o poder, estava sentado com todo mundo no Betamidrash discutindo. Pergunta a Rav Elia Meir Blach. Como que é possível? Como que é possível que depois de toda uma controvérsia, toda uma situação difícil de tirarem um homem gigante, Rabban Gamliel, do poder, que pudessem resolver todos os enigmas, todas as dificuldades de Alachá naquele dia? Como é possível que o mesmo Rabban Gamliel que perdeu o poder, ele próprio volta para o Betamidrash estudar? Agora, diz Rav Blach, no livro dele, Shureidat, duas palavras. E ela, e essas duas palavras, esse tema vai nos nortear o Shurei de hoje, que fala um pouco com o coração do Yudi. Uma das três facetas do homem é o Lev, é o sentimento. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Diz Rav Blach, como é possível que eles continuaram estudando, que resolveram tudo, e cadê o agito? Quem acalmou o agito? Diz ele o seguinte, naquele momento, dentro do povo Yudi, havia algo chamado Yishuv Adat, tranquilidade. Num lugar que tem serenidade, tranquilidade, calma, ou qualquer outro adjetivo que tenha a mesma conotação, meus queridos. Não se questiona como é possível. Tá bom? Entenderam que houve um pequeno deslize, muito pequeno de Rabban Gamliel, e tocaram o barco, a vida continuou. Inclusive o próprio Rabban Gamliel, mais uma vez, estava no Betamidrash. Todas as leis que tinham dificuldades foram resolvidas. Mas ninguém ficou falando sobre como aconteceu isso? Como é possível? Será que agiram de uma forma certa, errada? Facebook, Insta? Não. Não porque não tinha. Tinha outras formas de mídia naquela época. Mas porque as pessoas tinham enxuva-data, eram calmas. Aconteceu, tranquilidade, bola pra frente. Serenidade, próximo capítulo, próxima página. No mesmo dia, abriram o Betamidrash, novos alunos entraram. Todo mundo entrou e resolveram dúvidas que anos não sabiam resolver. Agora, eu fiquei pensando um pouco comigo, o que isso tem a ver com a gente, meus queridos? Eu acho que uma das qualidades que são mais escassas no século XXI, por N razões que são óbvias para toda a pessoa inteligente, que é o caso de cada um que está escutando o senhor, a calma, a serenidade, a tranquilidade no século XXI, ficou uma mercadoria escassa. Se transformou num diamante. Nós estamos 24x7 correndo. Nós falamos correndo. Nós andamos correndo. Nós pensamos rápido. Nós somos uma geração que é chamada geração multitask. Algumas funções simultâneas. Quando a gente vê uma criança estudando, ou pode ser, vai, um adulto trabalhando. La même chose. Same thing. A mesma coisa. No computador dele tem oito, dez janelinhas abertas. Investimento, aplicação, compra de mercadoria, venda de mercadoria, quanto está o dólar, notícias. Do mundo, da comunidade, a pessoa está ligada, antenada em tudo. Isso faz com que a pessoa seja mais agitada. Uma pessoa agitada tem uma dificuldade maior de ter e chuva da tranquilidade, que é o que eles tinham naquela época. Fato é, ok. Saiu o Abangamiel, entrou o próximo. Saiu o reserva, saiu o titular, entrou o reserva, o jogo continua. Não teve bafafá. Não teve... Tranquilo. A vida continua. Para isso, meus queridos, precisamos colocar no nosso coração a dimensão coração e chuva a dar. Calma, tranquilidade. Como se fala correr em hebraico? Em hebraico, correr é chamado ratz. Ratzim. O plural de correr é ratzim. Olhem que espetacular. Vi uma vez, em nome de um dos rebes racídicos, não lembro o nome, por isso que agora não falo para vocês, me fugiu o nome, que a palavra ratzim, correr, é muito próxima de outra palavra em hebraico. Que palavra tem parecidíssima com ratzim? Correr? Xeratzim. Xeretz é um réptil. É algo que não é tão agradável, algo pejorativo. Porque o ratz, o estar sempre correndo, sempre afoito, sempre não tranquilo, sempre o não calmo, é parte de um xeretz, é parte de um réptil que não deve pertencer a um yudi, pelo menos na maioria do tempo da vida dele. Eu espero que quando a gente vê alguém correndo, pelo menos que a pessoa esteja correndo para o lado certo. Pessoal, quanto a gente corre durante o nosso dia? E quanto nós paramos para pensar, será que nós estamos correndo para o lado certo ou não? Eles contam uma vez, o Magdi Duvna conta que uma vez ele entrou num trem, e o trem estava indo para o lado norte. E havia um indivíduo correndo nos vagões em direção ao lado sul. Ele falou, onde você está indo? Ele falou, eu estou correndo, eu estou atrasado. Ele falou, Habibi, você está indo para o lado errado. Você está indo para a cauda do trem, devia estar indo para o outro lado, se quiser chegar mais cedo. Às vezes a gente corre tanto, e tem tão pouco tempo para pensar pelo que nós estamos correndo, que talvez a gente acaba correndo para o lado errado. Em árabe se fala, Senta um pouco, para um pouquinho, relax, olha para a vida de uma forma um pouco mais calma, a gente vai acabar vendo coisas que a gente nunca tinha visto. Em hebraico, Ishuv Adat quer dizer ficar calmo, ser tranquilo. Olhem que interessante. Qual é a fábrica de Talmidei Chachamim? Qual que é a máquina, o lugar que produz Talmidei Chachamim, sábios? Por exemplo, todo lugar que tem um produto, tem alguém que produz ele. Um fio é produzido em uma fábrica que produz fios. A energia vem de algumas formas, uma delas é hidroelétrica. A hidroelétrica produz energia. Uma fábrica de carros produz carros. Que fábrica que produz um Talmide Chachamim, sábio? Como é chamado isso? Olhem que curioso, estive pensando, a fábrica que produz Talmidei Chachamim, sábios, é chamado Yeshiva, sentar. Que nome sem graça? Sentar? Sentar? Podia chamar de conhecimento? Faculdade? Alguma coisa muito mais profunda? A fábrica que produz Talmidei Chachamim, Avram Avino, Itzhak, Rabi Akiva, Aramu Vadi Yosef, diversos Talmidei Chachamim, Todos? É chamado Yeshiva, sentar. Por quê? Fiquei pensando, talvez tenha a ver com o que a gente está falando hoje. Yeshiva, meus queridos, tem a ver com o Ixuvadat. Porque para a pessoa crescer, virar um sábio, não só entorar em tudo na vida, ele precisa sentar, sentar e focar. Ixuvadat, ter tranquilidade. Quando a pessoa está afoito, o tempo maior que ele tem, tende a produzir menos, do que uma pessoa que está tranquila, e tem muito menos tempo. Porque naquele pouco tempo, ele está lá. Enquanto que a pessoa que tem, talvez, até muito tempo, se é que existe isso hoje em dia, mas ele não está lá, ele produz muito menos. Não é ao acaso que o lugar que produz sábios é chamado de Yeshiva, sentar, Ixuvadat, estar lá naquele momento. Isso mesmo. Eu queria dar um passo adiante com esse assunto, e eu queria compartilhar com vocês algo que eu não vi escrito, mas eu estive pensando nos dias atrás. Alguns dias atrás, eu estava fora de São Paulo, e eu queria compartilhar com vocês um pensamento que me veio à cabeça. É o seguinte, me veio uma pergunta em mente, qual foi o jackpot? Qual foi os seis estrelas, o black tie de Avraham Avinu? Como que Avraham Avinu virou Avraham Avinu? Ele era Avraham, virou Avraham com rei, e depois virou Avraham Avinu. Como ele virou Avraham Avinu? O que fez ele virar aquele homem que virou o primeiro dos patriarcas? Aquele homem que todas as vezes, em todas as filot, independente do dia, independente da hora, em qualquer amidá se começa, nós até olhamos para Shem como Deus de Avraham Avinu. Uau! Quando se pensa em Avraham Avinu, se pensa em Akadosh Baruch Hu, em Deus. O que fez ele virar esse homem? Muitas coisas, mas qual foi o gran finale? Qual foi o jackpot? nós conhecemos, óbvio, que foi, foram os dez testes, mais precisamente, o último dos dez testes. Eu queria compartilhar com vocês uma pergunta que eu não vi escrito, mas eu pensei, eu acho que ela é verdadeira. Vejam se vocês concordam comigo. Akedat Yitzhak, uau, que magno. Rosh Hashanah, se pensa em Akedat Yitzhak. Shofar, Akedat Yitzhak, durante o ano inteiro, se fala sobre Akedat Yitzhak. E esse foi o teste que transformou Avraham em Avraham, Avraham Avinu, para sempre, para o resto da eternidade. Agora, um minuto. Hashem falou para esse Avraham, que ainda não era Avraham Avinu, e que se tornou Avraham Avinu depois do décimo teste, meus queridos. Hashem chegou para ele e falou, atenção, Avraham, diz o Zohar Akadosh, que quando chegou o décimo teste, Hashem falou para Avraham Avinu, o seguinte, é bom que saibamos isso, que cada um, jogo da memória, não foi inventado aqui, foi inventado lá em cima no Shamaim. Hashem fala para a gente que cada um de nós tem um jogo da memória. Cada um de nós tem uma foto nossa, aqui, que a gente se vê todos os dias no espelho, fisicamente, e emocionalmente, e espiritualmente, e também tem uma foto lá em cima. Hashem tem uma foto nossa que ele espera da gente dia a dia, e depois dos 120 anos bem vividos. Depois que Avraham Avinu terminou o décimo teste, mas Hashem falou para ele o seguinte, assim explica o Zohar, que o Avraham, que Hashem viu aqui embaixo, era exatamente o mesmo Avraham, jogo da memória, match, ficaram iguaizinhos os dois Avrahams. O que Hashem esperava de Avraham Avinu foi atingido depois de Akedat Yitzhak. Uau! É o melhor possível, Hashem falou, você atingiu o máximo, o esperado de você, Avraham Avinu. Como? Como com Akedat Yitzhak. Tive uma pergunta. Akedat Yitzhak é muito grande, óbvio que é, mas a gente pode perguntar, e a pergunta é a seguinte, queridos, o mesmo Akedosh Baruchu chegou para Avraham Avinu num momento e falou, Avraham, você vai ter um filho, que vai ser um milagre, e o único milagre, depois de Ishmael, Yitzhak. Avraham Avinu teve um filho com 99 anos de idade, milagre, mesmo naquela época. Inacreditável. Fato é que Sarah riu. Fato é que o nome de Yitzhak, filho de Avraham, era Yitzhak, risada, porque era algo absurdo. Era impossível que isso acontecesse. Algo de gargalhar. Algo inesperado. Como uma boa piada. De repente, Hashem fala para Avraham Avinu, esse filho que você teve, e não vai ter mais nenhum outro, porque milagre a gente faz uma vez, Hashem dizendo. E aí, dele vai sair sua descendência. Dele vai sair o povo Yodi, dele vão sair todos nós que estamos aqui agora escutando o Shur. Qualquer lugar do mundo que haja um Yodi veio de Yitzhak. Ou seja, se Yitzhak desaparecesse do universo, quem matasse Yitzhak estaria fazendo o quê? Matando não uma pessoa muito importante, óbvio, estaria matando toda a descendência, todo o povo Yodi. De repente, Avraham Avinu escuta uma profecia e lembrem que as profecias que todo mundo escutava, os nevimos, os profetas, fora Moshe Rabenu, exceto Moshe Rabenu, eram no sonho. Avraham Avinu escuta uma profecia, no sonho. Vai matar o seu filho Yitzhak. Nós escutamos muitas vezes que Avraham Avinu tinha que ter imuná, tinha que ter fé em Hashem. Mas, pessoal, um minuto. Como assim fé em Hashem? Hashem falou para ele daqui, desse menino Yitzhak, vai sair o futuro de Ben-Israel. Se Avraham Avinu que escutou a profecia no sonho, talvez escutou a profecia de uma forma diferente, porque, afinal das contas, era um sonho, e ele matasse o filho dele e tivesse errado, o que Avraham Avinu teria feito? Assassinato, não de uma pessoa, de todo o futuro de Ben-Israel. Inclusive, um dos rishonim chamado Rabenu Nissim, ou mais conhecido como Uran, fala que, se a gente olhar no décimo teste, está escrito Avraham Avinu pegue o seu filho, pergunta a Uran, por que por favor? Porque Hashem não podia pedir para ele pegar o filho dele, uma vez, que ele tinha falado que desse filho vai sair toda a continuidade do povo, então teve que pedir por favor, algo além, não era um imperativo, era um favor. Avraham Avinu talvez podia, de acordo com o Uran, fazer ou não. Por quê? Porque contradiz tudo o que Hashem falou até agora. E aqui, meus queridos, tem que ter algo a mais do que a emunar a fé que nós conhecemos, porque fé é confiar em Hashem, mas fazer um ato que contradiz o que Hashem falou não é fé, é algo grave, é possivelmente estar violando a palavra de Hashem. como Avraham Avinu fez aqui da Titzhak? Pergunta que me veio alguns dias quando estava fora de São Paulo, pensando um pouquinho. E mais uma pergunta e a gente acerta as duas, se Deus quiser, com a resposta de Hashem, com uma resposta só. Hashem chega para Avraham Avinu e fala para Avraham Avinu o seguinte, Avraham Avinu, eu quero te pedir um favor. Avraham Avinu dá uma resposta para Hashem. Qual a resposta no chamado do décimo teste para Avraham Avinu? Hashem fala para ele, Avraham, Avraham. O que que Avraham Avinu responde? Uma palavra. Hineni. Depois que Avraham Avinu respondeu Hineni, Hashem falou, opa, agora sim, faça a como que o Hineni foi um start, uma permissão para Hashem dar para ele a Kidat Itzhak. Mais uma vez, Hashem falou para Avraham Avinu, chamou ele. Depois só que Avraham Avinu respondeu para Hashem com a palavra Hineni, que a Torá conta para a gente, deve ter alguma razão, aí sim Hashem falou, agora eu, a Kadosh Baruch Hu, posso te dar o teste, Avraham Avinu. O que que o Hineni tem de tão maravilhoso? O que quer dizer Hineni? Eu acho que Hineni tem a ver com enxuvadat, tem a ver com yeshivah, tem a ver com tranquilidade. É uma nova dimensão de tranquilidade. Explico para vocês. Para poder fazer a Kidat Itzhak naquele momento, ir contra, talvez, tudo que Hashem falou, porque Hashem falou que de Itzhak ia sair a continuidade do povo, Avraham Avinu falou para Hashem, Hashem, Hineni, eu estou aqui. Eu estou agora aqui vivendo o presente. O que você, a Kadosh Baruch Hu, me pedir para fazer agora eu faço? Hashem falou, então posso pedir para ele fazer a Kidat Itzhak. Mas e amanhã? De onde vai sair o povo? Não foi essa a nossa pergunta? Quando Avraham Avinu respondeu para Hashem, olhem que bárbara, olhem que show. Hineni. Ele falou, olha, estou vivendo o presente. Quem vive o presente obedecendo Hashem, não se preocupa com a consequência. Hashem falou, certeza? Avraham Avinu disse sim. Ele falou, deixa eu te testar. Lá vem o décimo teste depois do Hineni. Akedat Itzhak. Um teste que contradiz tudo o que foi dito até agora. O lema da vida de Avraham Avinu de ter um povo. Avraham Avinu falou a Hashem, eu vivo o presente. Eu sou um homem tranquilo. Eu não me preocupo com o futuro. Se o senhor a Kadosh Baruch Hu mandar eu fazer isso agora, eu faço. lembrem que era um pedido muito difícil, por isso que disse Urán Karná. Por favor, Avraham Avinu, pegue o seu filho. Não foi uma ordem igual todos os outros nove testes. Porque esse teste Avraham Avinu atingiu o apogeu, o ápice. A calma, a tranquilidade de estar aqui, agora. Essa é a tradução da palavra Hineni. Hineni é, eu estou aqui, pronto, agora, para o agora. Estive pensando nisso, estava uma vez estudando um pouquinho de psicologia e isso é nada mais, nada menos do que o mundo chama hoje em dia de mindfulness. O que é mindfulness? Um tópico, algo muito famoso no mundo de hoje em dia. Mindfulness é estar aqui agora. Avraham Avinu ensinou mindfulness, ishuvadat, yeshivad, tranquilidade para o povo, para o mundo, milhares de anos atrás. Hineni, eu estou vivendo aqui, agora. Eu estou numa mindfulness completa, Kadosh Baruch Hu. Mas e depois? Hineni, I do not care. É agora que me interessa. Quando Hashem falou para ele, uau, isso me transformou em Avraham Avinu. Fiquei pensando, o que isso tem a ver conosco no século XXI? Fora talvez a explicação bárbara, espetacular, espero que esteja certa, da Toráquio do Chá, que já é magro, óbvio. O que isso nos ensina hoje em dia, meus queridos? Talvez, eu acho que no século XXI, talvez em muitas épocas, mas especialmente hoje, que é quando nós vivemos, a gente vive os dias de semana pensando no amanhã, no fim de semana. E quando chega a segunda-feira, a gente faz desfilar para chegar a sexta, Shabbat vai na faixa, ir para a casa de campo, ir descansar, ir para a montanha, ir para o fim de semana, dar um relax, merecido. ok, mas a gente vive de segunda a sexta, não vivendo segunda a sexta, mergulhado no sábado e no domingo, que seja no Shabbat. Mas mesmo que for no Shabbat, eu não estou vivendo hoje, eu não tenho rimene, eu não tenho chuva, eu não tenho tranquilidade, eu estou pensando no amanhã. Mesmo Baruch Hashem quem cumpre o Torá e o Mitzvot, o que é requerido de cada um de nós na Amidah? Kavanah. Toda a tufilah, mas especialmente na Amidah, três vezes por dia. Quem falar que isso é fácil ou é uma pessoa muito elevada ou descendente do Pinóquio que é mentiroso, porque é muito difícil ter Kavanah na Amidah. O que é Kavanah? Kavanah não é balançar. Kavanah não é pensar em numerologias. Kavanah na Amidah quer dizer o que, meus queridos? A cabeça, o intelecto da pessoa andar junto com a boca, simultaneamente. Para isso, a pessoa precisa estar na sinagoga lá em Nene, naquele momento. Se ele estiver na sinagoga pensando no trabalho, é uma dificuldade gigante. Se ele estiver na sinagoga pensando na conta a pagar, no filho que ele tem que levar para a escola, que é uma mitzvah. Mas ele não está no momento na sinagoga. Ele não tem Rinene, ele não consegue fazer tefilá com Kavanah. Tefilá com Kavanah se resume em minha boca e minha cabeça estar simultaneamente juntas, pensar no que eu estou falando. Difícil demais. Mas é um dos requisitos da tefilá. Uma tefilá sem Kavanah sempre é válida, mas muito menos do que podia atingir. E por quê? Porque não teve Rinene. É estar aqui agora. E mesmo que eu estude depois da tefilá, espetáculo, espetáculo, mas ainda assim, se na hora da tefilá eu estou esperando o estudo, ok, se eu estou pensando no meu estudo, eu não tenho Rinene na tefilá. Tem um chuva, dar uma tranquilidade, uma calma que ficou faltando no momento e por isso que a pessoa tem dificuldade de ter Kavanah na tefilá. No nascimento de uma criança, mais um exemplo, como um pai e uma mãe, a gente já está pensando no Brit Milah. Tudo bem, porque tem pouco tempo. No Brit Milah, daqui a pouco já é o Bar Mitzvah, em alegria sempre, Bar Mitzvah, daqui a pouco tem o casamento e os pais se preocupam, olha, como que eu vou casar meus filhos? Como que eu vou sustentar meus filhos? É uma preocupação válida e óbvio que faz parte da nossa vida, mas ela tem um limite de quanto ela precisa existir nas nossas cabeças e quanto ela tem que ser tirada, quanto tem que ser trabalhado nossas Midot para viver mais o presente. Porque se a gente vive o Bar Mitzvah, pensando no casamento, a gente esquece de curtir o Bar Mitzvah, a adolescência de um jovem, a juventude, porque a gente está sempre pensando no depois. A gente sempre fala para a gente, uau, cadê o Ixuvadat? Vive a segunda, a terça, a quarta e a quinta, se você gosta mais do sábado e domingo, por que não? Mas vive cada dia, tenha um rinene diário, estou aqui agora. Mindfulness, aqui, agora. Dá para curtir o presente? Dá sim, dá para viver o presente. Meus queridos, quem vai sustentar nossos filhos? Aquele mesmo que nos sustenta. Quem vai dar parnaçá para os nossos filhos? Aquele mesmo que nos sustenta. Eu vou ser responsável, vou dar uma boa educação, eu vou dar uma boa formação para os meus filhos Bezrat Hashem. Mas, quem vai dar parnaçá? Não precisa ser muito sábio para entender que a parnaçá vende a Kadosh Baruch Hu? Eu acho que é para chuta, é óbvio, que a gente pode falar que ingrediente nas nossas vidas, meus queridos, geram um mindfulness, um rinene, um curtir o presente agora, estar aqui agora e não ficar sempre pensando no futuro, vivendo o futuro. A pessoa sai de casa, ele já coloca no ex para saber que horas ele vai chegar lá. Eu já vivo o próximo. Eu já quero saber qual a cena do próximo capítulo sem conhecer esse capítulo. Eu quero ter 18 anos quando eu tenho 16. E quando eu tenho 81, eu quero ter 18 de volta. E quando que eu vou viver o presente? Que ingrediente faz com que a gente possa viver o presente? Eu queria compartilhar com vocês o que eu acho do fundo do meu coração, que é um rache em Parashat Shoftim. Eu lembro quando eu cheguei nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, na Yeshiva, e eu vi esse rache, eu anotei ele e coloquei no meu bolso num papelzinho e eu lia e lia ele uma vez após a outra. O rache se encontra em Parashat Shoftim. Depois, procurem, anotem e coloquem na carteira de vocês e de vez em quando olhem para isso. Sefer Dvarim Perek Yud Hed capítulo 18 Pasuk Yud Gimel 13 Pasuk nos diz Seja íntegro com a Kadosh Baruchu, seja pleno com a Shem. Rache diz algo espetacular que eu acho que tem tudo a ver com tranquilidade. Diz Rache sobre esse Pasuk e depois tem que olhar dentro e anotar isso, pessoal. Ande, caminhe com a Shem de uma forma íntegra. Vete tzapelo, espere por Shem. Agora atenção. Velot arkor haratidut. Esquece o futuro, vive o presente. Mesmo que for o rabino que lê a mão, lê o pé, lê a orelha para saber o futuro. Diz Rache, isso não é correto. Viva o presente, não existe ler o futuro. Existe viver o presente. Velot arkor haratidut. Diz Rache, não fica procurando o futuro. Tudo que a Kadosh Baruch Hu der para cada um de nós, receba isso de uma forma plena. Veaz, aí termina o Rache dizendo tie'a imo ul-helikó. Aí você vai fazer parte do fã-clube de Hashem, entender o que é a Kadosh Baruch Hu de alguma forma e ser um pedaço de Hashem. Essa é a tradução do Pasuk em Parashat Shofti. Perek Yud Khet Pasuk Yud Gimel 18, 13. Por favor, olhem depois. Tamim tie'a ima chamar o quecha. Não procure o futuro. Viva o presente. É isso mesmo. Na época da Agmará, Agmará no tratado de Gittim conta para a gente que havia um raf chamado Reis Lakish. E Agmará conta para a gente que ele deixou para os filhos dele, os herdeiros, um kab. Kab é uma medida. é um quilo e meio aproximadamente de grãos. E o Talmud fala, uau, ele podia ter usado um pouco melhor o tempo dele para ele, sem ter deixado algo para os filhos. Óbvio que hoje em dia essa não é a conduta que a gente tem que fazer. Porque está escrito que a pessoa tem que cuidar dele, dos filhos, depois de 120 anos bem vividos, deixar alguma coisa organizada para os filhos. Óbvio. Mas, pessoal, será que eu tenho que viver minha vida inteira em função dos meus filhos e por isso eu não posso viver? Eu preciso economizar dinheiro minha vida inteira? Eu preciso viver como uma pessoa três estrelas se eu sou cinco para os meus filhos viverem cinco? Se eu sou duas, se eu sou quatro estrelas, a estrela que eu for, eu preciso tirar duas estrelas da minha vida para que meus filhos vivam bem? Provavelmente meus filhos vão fazer a mesma coisa. E quem é a pessoa que vai viver o hinene, o presente? Não sei. A Torá de verdade fala para a gente, olha, para ter eshuvadat tamim tieima shem alokei ha, viva o presente. Confia em Hashem, Habib. Porque de verdade, olha, quem vai pagar as contas dos meus filhos? Eu costumo tentar pensar comigo mesmo, o mesmo que paga minhas contas é pagar as contas dos meus filhos. Quem paga as minhas contas é Gadosh Baruch Hu. É esse mesmo. Está aí a dica para cada um de vocês. A Gadosh Baruch Hu paga as contas de cada um de nós. Ele vai pagar as contas dos nossos filhos. Mas, o que meu filho vai fazer daqui 10 anos? Como ele vai trabalhar? Olha quanto custa para viver. É verdade. O que a gente pode fazer no hinene hoje? Dar uma formação legal para ele. Uma autoestima boa. Carinho. O resto, mat-have. Do not worry. Be happy. É isso mesmo. vive hoje. Be happy. Porque de qualquer jeito a gente não pode fazer nada sobre o amanhã, meus queridos. Uma vez eu lembro que eu vi de um pensador americano as maiores preocupações que eu tive nunca aconteceram. Uau! As maiores preocupações que eu tive na minha vida nunca aconteceram, nunca se realizaram. Me preocupei à toa. Porque se preocupar com o amanhã para quê? O amanhã pertence a cada um de nós. É isso mesmo. Às vezes, quando a gente está na sinagoga e a gente sai mais cedo de Shacharit, de Milchá ou Arvit, ou não vai. Por quê? Porque, olha, eu preciso, eu tenho um cliente. Espera aí. Quem manda parnaçá para a pessoa? Ah, mas, quer dizer que eu preciso chegar no trabalho às nove? Não, pode chegar às oito também. Reza mais cedo. Mas não precisa sair da sinagoga, porque a parnaçá da pessoa vem da tefilá e ela é realizada lá fora. Mas a origem da parnaçá da pessoa é a muná da pessoa. Isso traz o ishuvadá para a pessoa. Dentro da tefilá é aqui que vai acontecer o business. Lá fora vai ser consequência da minha tefilá de hoje, da minha conversa com a Kadosh Baruhu. É isso mesmo. Quando eu falo na minha midá, homem ou mulher, Baruhu Atá Ado Mevare Hashanim que é Shem que dá o sustento para a pessoa é se abarrar do sustento. O que eu preciso pensar? Que é Shem mando o sustento, porque, pessoal, acompanhem comigo. Quantos banqueiros existem sem formação? Eu não falei que a pessoa não precisa se formar. Eu fiz faculdade, eu fiz pós-graduação, eu não falei que a pessoa não precisa se formar. Cada um se consulta com seu pai, com sua mãe, com seu ravo, com quem é seu mentor. Mas prestem atenção. Constatação. Quantos banqueiros, quantas pessoas bem-aventuradas financeiramente têm sem formação top? E quantas pessoas têm uma formação top que são bancários, de classe baixa no banco? Ou qualquer outro exemplo no business mundial? Não é tiro e queda, eu me formo em Harvard, eu me formo em Surbonne, eu vou ter um salário X, eu me formo em outro lugar, eu vou ter um salário Y. Não precisa de muita sabedoria para perceber que a parnaçada a pessoa vende a Kadosh Baruhu. Faça o seu rinene hoje, faça a sua formação melhor que você pode hoje, mas o amanhã deixa para ele. Reza agora, faz sua tefilah agora, esquece do business, porque o business vai acontecer conforme a nossa tefilah. A emuná que nós temos em Hashem, o tamim tieim Hashem elukecha que nós temos em Hashem, que nos traz Ixuvadat. Muitas vezes na sinagoga, especialmente em Sfaradim, a gente fala que Hashem abre as mãos e traga a parnaçada. nas grandes festas, o maior amém, qual que é? Share parnaçá, Share parnaçá tová, esse é o maior amém, a sinagoga treme nesse momento. Ótimo, pindi para Hashem, por que não? Muitas vezes quando a gente fala a gente abre as mãos e diz o Ben-Shay por quê? Para receber a bênção de Hashem. eu acho que talvez junto com potea reteadeha que a gente abre as mãos é pensar que a gente tem que receber as bênçãos, mas não esquecer que elas vêm de Hashem. Potea reteadeha abre as suas mãos, nossas mãos, a gente faz para lembrar que Abrahá vem de onde, queridos, lá de cima e quem sabe piamente que Abrahá vem de Akadosh Baruchu? essa pessoa é uma pessoa tranquila, porque Hashem sabe melhor do que eu que eu preciso e se eu posso melhorar alguma coisa ou pedir mais, eu vou e se eu pedir mais e subir um levo Hashem vai me dar. Potea reteadeha Hashem é com você e chuva da tranquilidade vem de potea reteadeha vem de emunay Hashem em tamim tiem Hashem lokeha é o hinene de Avraham Avinu é o mindfulness do século 21 é o viver o hoje agora chega de se preocupar com o amanhã o amanhã deixa para ele porque de qualquer jeito quem que falou que a gente vai estar aqui amanhã? certeza que a gente vai estar? Bezrat Hashem porque ele dita isso maiúsculo ele que vai dar vida para a gente amanhã com saúde com alegria com brahá junto com o dia com a saúde cai o pacote da parnaçada pessoa eu vou terminar Bezrat Hashem para a gente entender um pouquinho esse chuva data essa tranquilidade esse curtir o presente estar aqui agora que é o sentimento mais gostoso do mundo eu vi uma história interessantíssima que aconteceu em Gaza em Israel tem um checkpoint em Gaza e para atravessar a fronteira de Israel para Gaza o que acontece dos territórios né israelenses para Gaza eles os soldados verificam a entrada e a saída para não entrarem e saírem pessoas que não tem que entrar ou sair causar desconforto para os territórios de repente um Mercedes está atravessando o território em Gaza e o motorista não era israelense pegaram os papéis para olhar todos os papéis estão ok documentos perfeitos o soldado deu um ok começou o Mercedes com o motorista a se deslocar entrando em Israel pouquíssimos metros depois outro soldado apita e manda o motorista parar com o carro dele ele olha para o motorista e fala Habibi esse carro é seu ou ele é roubado o motorista fala óbvio que é meu pega os papéis veja os documentos o motorista o soldado mais uma vez melhor dizendo diz para o motorista eu não quero ver os papéis eu vou perguntar para você mais uma vez esse carro é seu ou ele é roubado cuidado que se você mentir o seu castigo vai ser dobrado na cadeia ele olha para os olhos dele e pergunta é seu ou é roubado o motorista começa a titubear tremer e o soldado fala para ele diga a verdade vai ser melhor para você ele vira para o soldado e fala é roubado o soldado chama o resto das pessoas para abordar esse motorista ele fala para ele desce do carro o motorista fala posso te fazer uma pergunta o soldado disse é claro da onde você sabia que meu carro era roubado o que fez você desconfiar todos os papéis estão em ordem eu fiz o maior trama aqui para falsificar de uma forma perfeita eu até enganei teu colega uns poucos metros atrás disse o soldado israelense que estava mais à frente que parou e abordou pela segunda vez esse motorista falou você roubou um carro e atrás do para-choque estava escrito em hebraico não tem ninguém fora eu nunca imaginar que o motorista não ia o dia árabe ia escrever no para-choque dele então eu tinha certeza que esse carro não era seu porque talvez você teria escrito isso em árabe mas não em hebraico por isso que eu te abordei emuná leva a pessoa a lugares espetaculares em od mil vado tranquilidade saber que não tem nada fora a shem e com essa pequena passagem nós terminamos uma vez o rebe de bardichev estava já muito de idade estava fraco na cama os alunos vieram ver ele estavam olhando para ele estava sentado na cama fraquinho deitado de repente o rebe de bardichev senta na cama e pede para os alunos algo para comer ele come alguma coisa e de repente fica de pé então os alunos falavam para o rave a gente nunca pode perguntar mas os alunos se atreveram falavam rave famoso rebe de bardichev o senhor estava deitado na cama sem força de repente sentou comeu e agora está de pé o que aconteceu manishtaná disse o rebe de bardichev o seguinte com isso nós terminamos eu lembrei quando eu estava na minha cama muito fraco uma vez meu mentor famoso rebe de mesritch uma vez me falou que tem um passuk no teili no perek lamedbe 32 aboteach bachem aquele que confia em achem chesed soveveno vai ser cercado por bondade eu sempre entendia que isso é uma tefilá disse meu mentor o rebe de mesritch para mim o rebe de bardichev o seguinte contando para os alunos isso não é uma brahá não é uma bênção não é um pedido isso é a natureza do mundo aquele que confia em achem chesed soveveno na hora que eu vi que era assim eu falei vou confiar em achem vou ter forças por isso que eu levantei e eu melhorei do estado físico que eu estava que bezat achem a gente possa entender de verdade em od mil vador não tem nada fora achem no mundo vai ter bondade a maior bondade do mundo é mindfulness é estar aqui agora muito boa noite a todos e pensando no futuro se é possível dizer assim no show de hoje Shabbat Shalom e uma semana espetacular mas hoje mais do que uma semana espetacular que tenhamos todos um Rinemi um agora espetacular muito boa noite e sucesso a todos vocês e se inscreva no canal